Tá, isso aqui é imigrar para o Canadá, mas você sabia que existe mais de 50 maneiras de imigrar? Sério? E como eu sei qual é o melhor para mim? Entra aí, evisimigration.com Uau! Eles têm mais de mil casos de sucesso de aprovação de vistos em imigração. Sim, eles são super atenciosos, cuidam de tudo com muito carinho. Sonhe, planeje e deixe a Evisa Immigration cuidar do seu processo de imigração. Acesse já o site deles e realize seu sonho canadense. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre os motivos pelos quais os brasileiros deixam o Brasil. E por que as pessoas preferem também o Canadá como um destino principal. Nos últimos anos foram feitas várias pesquisas. E eu também fiz uma pesquisa na minha página do Facebook, na página do BFF Canadá. Quem não segue o BFF Canadá no Facebook, siga lá. Aqui embaixo tem os links. E eu quis perguntar para as pessoas porque eu fiquei curiosa para saber. E eu acho que quando você tem uma amostra boa de pessoas, já dá para fazer uma pesquisinha para saber o que as pessoas pensam a respeito. Então, assim, segundo dados da Receita Federal de 2016, aumentou em 40% nos últimos dois anos, aumentou em 40% o número de saídas definitivas do país. Ou seja, o número de imigrantes, ou seja, de pessoas que vão morar fora, aumentou muito. Eu acho que é um número bem expressivo. E assim, é considerada uma imigração qualificada. Ou seja, pessoas qualificadas que estudaram, que são profissionais qualificados, imigram cada vez mais. E principalmente para o Canadá. Destinos como Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, ainda um país procurado. Mas o Canadá também está entre os mais, mais procurados. Primeiro porque as pessoas veem aqui uma qualidade de vida melhor e melhores oportunidades de trabalho. Segundo todos os dados que eu encontrei na internet, um entre quatro brasileiros que pretendem imigrar escolhem o Canadá como destino. E quais seriam os motivos? O que os brasileiros deixam o Brasil? Primeiro de tudo é o sentimento de insegurança, a sensação de insegurança, o problema da violência. Que eu sempre coloco aqui nos meus vídeos e é uma opinião pessoal minha. Que eu acho que se o Brasil não fosse violento, não fosse um país que tivesse esse sentimento de insegurança, as pessoas não sairiam do país. Eu tenho cá comigo esta impressão, este sentimento. Porque eu acho que as outras coisas a gente consegue conviver. Eu acho que são coisas ruins, são. E uma coisa está ligada à outra, obviamente. Mas eu acho que se o Brasil fosse seguro, eu acho que as pessoas que desejam sair do país, eu acho que elas seguravam um pouco a onda e ficariam. E pelo que eu converso com as pessoas também, nos depoimentos que eu colho, nas coisas que eu escuto aqui pro meu canal. As pessoas que eu converso, os brasileiros que eu entrevisto. As vezes a pessoa não fala diretamente isso, mas ela diz, ah, eu estou aqui por causa da segurança. Eu estou aqui porque aqui eu posso andar na rua sem medo. Ou a pessoa muitas vezes responde assim, ah, eu saí do Brasil porque o mercado de trabalho pra mim não estava bom na minha área. Mas o que eu gosto mesmo é de poder andar livremente nas ruas. O que eu gosto mesmo é de não ser assaltado. Então a gente já vê que tem um discurso por trás disso, né? Aí vem mercado de trabalho, que as pessoas acham que está muito ruim no país, principalmente pra algumas áreas. E se a imigração é qualificada, esses profissionais qualificados não estão contentes lá. Como eu já falei pra vocês aqui também, e como vocês podem ver nos meus vídeos, principalmente no Brasileiros do meu prédio, as pessoas que vêm pra cá são qualificadas e tinham bons empregos no país. Não são pessoas que não tinham nada ou não estudaram, não. São pessoas que deixaram tudo, inclusive muitas delas as suas profissões. Então isso é muito preocupante também, né? Pensar que o país precisa de desenvolvimento, precisa de inovação, precisa de profissionais qualificados, mas esses profissionais qualificados estão deixando o país para ir morar em outros países. Mas isso é outro assunto, né? Outros problemas que as pessoas apontam. Mobilidade urbana, infraestrutura. Ah, ninguém aguenta mais o transporte público muito ruim. Ou quem anda de carro não aguenta mais o trânsito muito ruim. Muita, muita, muita gente que eu falo, que eu entrevisto, falo Eu não aguentava mais ficar, perder duas horas do meu dia no trânsito de São Paulo, no trânsito do Rio, ou no trânsito seja lá de qual cidade for, entende? As pessoas falam muito disso, muito. E aí vem desejo de melhorar o inglês, desejo de aprender uma nova língua, de conhecer um outro país, enfim, o sonho que a pessoa tem de ter essa experiência internacional. E na minha pesquisa do Facebook, que eu fiz entre as pessoas que me seguem, o resultado foi o seguinte. Em primeiro lugar, disparado, violência. Violência é sentimento de insegurança. Na minha pesquisa, entre os meus seguidores, deu isso. Quase empatadinho ali com corrupção. Coloquei algumas opções, uma delas era corrupção. Então logo em seguidinho de violência está a corrupção. Aí depois vem uma cultura opressora, que é uma coisa que eu observei no discurso das pessoas e eu quis colocar isso como uma opção. De alguma forma a cultura do Brasil te oprime? Alguma coisa dentro da cultura? Enfim, na atitude das pessoas, né? Isso reflete na atitude das pessoas. De alguma forma o Brasil te oprime? E esse vem em terceiro lugar. Em quarto lugar, surpreendentemente, diferente das pesquisas que eu vi na internet, aparece o sonho. O sonho de morar fora. As pessoas têm esse sonho. E o sonho de conhecer o Canadá e de morar aqui no Canadá. Muito bem. Parabéns. Corro atrás dos seus sonhos. Aí logo em seguida vem emprego, falta de emprego ou a sua área não está boa para você, para a sua profissão. E economia juntos, né? Falta de emprego e economia ruim no país. Então isso veio em seguida. Aí vem outros motivos que não sei quais são. Fica aí o mistério. Em penúltimo lugar vem motivos pessoais. Você tem algum motivo pessoal. Às vezes você está... Sei lá. Você tem um motivo muito, muito pessoal. Por exemplo, eu. Eu tive um motivo muito pessoal. Eu não estou aqui no Canadá porque minha vida no Brasil não era boa. Eu não estou aqui no Canadá porque eu não gosto do Brasil. Eu não estou aqui no Canadá porque eu não gostava da minha cidade ou porque eu não tinha qualidade de vida. Não. Meu motivo é um motivo pessoal. Então tem muita gente que respondeu que também tem motivo pessoal. Mas isso ficou em último lugar. E em último, último, último do último, uma só pessoa respondeu na minha pesquisa que nunca pensou em sair do país. Que nunca pensou em sair do Brasil. Então é curioso, né? A grande parte das pessoas que imigram e que escolhem, principalmente o Canadá, vem por isso, né? Segurança, qualidade de vida, buscando um país onde que se sinta melhor como pessoa, como cidadão. Acho que isso é um sentimento geral, assim. No converso com as pessoas, aqui eu vejo isso. Realmente, se a gente analisar o perfil das pessoas que estão aqui, que eu conheço, pelo menos, de todas as pessoas que eu converso e que me mandam e-mails e mensagens. Gente, é sempre um perfil muito parecido. Pessoas que têm tudo, que construíram a sua vida. Claro, tem os jovens, né? Que estão começando. E por que não começar a sua vida num lugar mais decente, né? Num lugar de mais oportunidades, num lugar mais justo. Então tem os jovens. Mas, assim, se for analisar o perfil de casais e de família e de profissionais, até mesmo solteiros, mas um pouquinho mais maduros, que vêm pra cá, são pessoas que largaram tudo. No sentido de carreira. E pessoas muito estudadas, muito qualificadas. Ai, Adriane, mas você não acha que essas pessoas que abandonam o país, estão prejudicando o país, e são covardes? Na verdade, elas deviam ficar aqui e lutar pelo país delas. E lutar para que o Brasil melhore, e não sair em busca de outro lugar pra morar. Olha, queridinho, queridinha que pensa assim, vou dizer uma coisa pra vocês. Chamar pessoas que vão morar em outro país de covardes ou frouxos, ou algo parecido, é uma imbecilidade muito grande. Em primeiro lugar, porque imigrante é tudo, menos covarde e frouxo. Dá pra fazer, sim, coisas pelo país, mesmo estando longe. E não é porque a gente tá longe que a gente deixa de se preocupar com o país, ou, tipo, I don't care, não quero mais saber, Brasil não existe mais, até porque nossas famílias estão lá, nossos amigos. Vou dizer uma coisa pra vocês, sinceramente, do fundo do meu coração, vocês sabem que eu sou sincera. Eu acho triste. Eu acho bem triste você ter que deixar o seu país pra morar em outros. Não só brasileiros, qualquer pessoa. Eu acho que existe um lado lindo e muito bom na imigração, mas eu acho triste. Só que a vida é assim, né? A vida real é assim. Não tá bom num lugar, você tem todo o direito de procurar num outro lugar, se você pode. e eu acho extremamente legítimo. Eu acho legítimo você ter essa vontade e ir atrás do seu sonho. Até porque Deus, quando fez o mundo, Ele fez o mundo, né? Depois que teve essa divisão de você mora aqui, você mora ali e tal, eu acho meio besteira essa coisa de ai, não pode mudar pra outro lugar, tem que criar raízes no lugar. Eu acho que quem quer, que vá. ninguém é obrigado a ficar no mesmo lugar para sempre. Tá bom? Então, obrigada por assistir. Dá um like quem gostou. Quem não gostou também, afinal não custa nada, né? Me acompanhe nas redes sociais, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal quem não é inscrito ainda. E um beijo, até a próxima. Quero só ver o dia que inventaram o teletransporte. Quero só ver, não sobra um. E aí E aí